Olá, tudo bem? E aí, beleza? Vamos falar algumas coisas aqui, algumas curiosidades sobre o Rio de São Francisco, que talvez você não saia. Bom, gente. Você sabia que o nome São Francisco de Assis foi dado por Américo Vespúcio? Não? São Francisco de Assis foi dado ao rio Opará, que era conhecido pelos indígenas, que significa semelhante ao mar, indígenas tupis e guaranis. Como era o dia dos festejos de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro, 1501, assim foi dado o nome de São Francisco de Assis. A língua tupi, também considerada uma tupi antiga, era uma língua arcaica, falada pelos povos que habitavam o litoral brasileiro no século XVI. Dentre os grupos reconhecidos pelos historiadores, antropólogos e linguísticas que falavam a língua tupi, estão os tupinambais, os tamoios, os teniminóis, os tabajaras, carajás, entre outros. Esse é de Niterói, lá no Rio de Janeiro, você já deve, com certeza, ter visto o Araribóia. O Araribóia, aquela estátua que fica em frente às barcas, se você já passou por lá, eles não sendo niteroense, lá de Niquete. O Araribóia era um temiminó, temiminós, é um temiminó, né? É, figura aí, muito conhecida dos cariocas, principalmente os moradores de Niterói. Grande Araribóia. São Francisco de Assis, esse de Assis é porque justamente ele nasceu em Assis, uma região lá na Itália, e que o nome dele não era Francisco. O termo Guaranis refere-se a uma das mais representativas etnias indígenas das Américas, tendo como territórios tradicionais uma ampla região da América do Sul, que abriu os territórios nacionais da Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, e a porção centro-meridional do território brasileiro. O verdadeiro nome de Francisco de Assis é Giovanni de Pietro de Bernadone. Giovanni significa João, em português. Sabe por que o nome dele é Francisco? Reza a lenda que ele gostava muito da França, passou um tempo lá, gostava da cultura, dos franceses, blá blá blá, e o pai dele, sabendo disso, começou a chamar ele de Francesco, que significa francês em italiano, e aí pegou, Francesco Francisco. Os colonizadores da América portuguesa chamavam os Guaranis de Araxais, Araxanes, Caiangás, Carijós, Oitatins, América Espanhola. Estes mesmos grupos eram chamados de Cariós, Xandulês, Xandris e Yandulês. A respeito das denominações exógenas, ou seja, como esses povos chamavam os indígenas, cada subgrupo possuía sua própria forma de autodenominação, ou seja, como ele se chamava, sendo que todos eles se reconhecem no termo avar, ou avaetequeri, que significa respectivamente homem e homens verdadeiros. O Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos d'águas do Brasil. É considerado o Rio da Integração Nacional. Seu importância ultrapassa o abastecimento de água, principalmente do Nordeste do Brasil, pois possui valor econômico, social e cultural para o país, pois muitas famílias dependem dele para sobreviver. O Rio São Francisco possibilita a fruticultura, irrigando as produções, bem como é utilizado na produção de energia, nas usinas hidrelétricas, entre outras coisas. Você sabia que o Rio São Francisco é conhecido como Nilo Brasileiro? Meu nome é Nilo. Será que lá no Egito eu sou conhecido? Ou melhor, o Rio Nilo é conhecido como o Rio São Francisco do Egito? Hum, mas que não, né? Mas quem sabe, pesquisar. O Rio São Francisco é também carinhosamente chamado de Velho Chico. E como eu já disse, ele é conhecido como o Nilo Brasileiro. Mas por que será? Dizem que é por tornar as suas margens férteis no tempo de cheia. E também por apresentar características semelhantes às do Rio Egípcio, ou seja, é perene, corta a região semiárida e corre no sentido sul-norte. E aí? Gostou de saber dessas coisas aí? Bacana, né? Coisas que a gente aprendeu lá no primário, no ginasial, algumas coisas. E outras eu nem sabia. E estou aprendendo muito mais coisas. Eu vou passando na medida aí. Se vocês gostaram, dê um like, compartilha, me segue. É isso aí. Pirei blogueirinho.